Fala galera, Mark na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Letty. E bom galera, como pronto, eu vou começar a trazer pra vocês todos os dias na parte da manhã, tá galera? Vem aqui pra gente desgraçada. Vixe lá, agora tomou 30. Tomou mais mais de 2. Vem aqui seu bosta, não tinha... Ai merda, tô errando o Hood aqui agora, galera. Como eu tô acostumado com o computador. Agora... Ih, meu Deus, mais uma. Só mais... Um eu morro e duas ele morre. Acho que mais uma ele morre. Ó, meu Deus, já abriu a configuração de novo. Vem lá, meu Deus, vem aqui pra gente, ó. Mais uma ele morre. É muito ruim, tomou 30. Vai, agora a última. Tomou 79, morreu igual a bosta. Platinum, respeito alfa, bem. Platinum? Bom, galera, vocês podem ver que tem uma mãozinha que aparece ali na frente, tá galera? Porque eu mudei o meu nick, tá? E em breve eu vou mudar a minha conta também, tá galera? Eu vou mudar a conta por causa do ID, tá? Ainda não vou mais mostrar nos vídeos o ID, esse tipo de coisa, tá bom? Bom, galera, mas é isso aí. Então a gente tá começando aqui o servidorzinho. Lembra que eu tô no servidor aí, é Blod, tá? Outro, eu tinha que esperar o meu... Ah, meu Deus! Toma, que você... Tomou mais 4x100. Libera, dando bem, tomou mais 4x100, morreu igual a bosta. Ah, Platinum, respeito alfa, bem. Será que é o mesmo? Não, acho que é outro. Eu não lembro do nome do outro, mas acho que é outro Platinum. Esse aqui não tinha nada na mochila. Veio, serve aí pra buscar o loot, né? Deve ser o mesmo carinha ou o outro amigo dele, né? Não vi. Ah, acho que eles estavam fazendo Avenger aqui, galera, ó. Bom, trovo, voltei aqui, dei liberação, nasci aqui na... Perto da Bandoré, vim aqui correndo fazer cartão Platinum aqui, ó. Vai morrer no cutelo também, ó. Tá aqui? Meu Deus, mas vai acertar um tiro mesmo Platinum. Toma, tomou 37, tomou mais 37. Minha conta já foi 72. Acertou, miserável, mentira, que é 74. Ah, Platinum desgraçado, esse tá difícil de morrer, Votropa. Olha isso. Eu também tô errando o HUD, galera. Eu fico abrindo a configuração quando eu tô mexendo o analógico aqui, ó. É isso, nossa senhora, tá na vida na bosta já. Vem aqui, Platinum desgraçado. Mais um, ele morre. Toma, morreu com a bosta Platinum, respeito alfa, bem. Platinum. Ó o Bart. Bart, Platinum, você não aprende Platinum, você tá jogando contra o alfa, bem. E não adianta você vai morrer de qualquer jeito Platinum. Morre logo, dá liberação, pelo amor de Deus. Beleza? Eu tô mostrando vocês, Platinum desgraçado, que esse vídeo foi gravado antes da atualização, tá, galera? Foi um dia antes, tá? Falando em atualização, galera, uma coisa que eu não percebi, né? Não procurei saber, é a questão da mira, tropa. Se eles mexeram na mira da arma, né? Que antigamente era uma mira top, né, galera? Aquela mira Red Dot, por exemplo, aí depois mudaram. Ixi, ó. Tá uma guerra de tramontina ali, galera. Ó, não, tem um que tá com arco e flecha. Crossball, né? Tá com um crossball. Olha lá, ó. Ixi, nossa, o cara de cross morreu pro cara de cacetete, né? Meu, eu tomo paulada na boca do Platinum. Platinum. Pegar o lootzinho bem quietinho, ó. Meu Deus, só tem porcaria aqui também. Bom, tem um capacete aí, pelo menos, né? Opa, volta, pula, enguagazela, acelera, acelera. Nossa, tem mais outro lá em cima, ó. Ixi, é três, meu Deus do céu. Toma aí, morreu igual bosta. Um 119 na testa. O outro fugiu ou não? Tem um ainda. Só tem... Ih, tem munição não, só pra assustar mesmo. Toma, morre logo, sou merda. Morre, Platinum desgraçado. Tome. Ai, e... Toma, eu morreu igual bosta também. Platinum, respeito ao, Fabi. Platinum. Nice. Na liberação aí, Platinum, dá o loot, vai. Cauê 1, Cauê 01. E aí, Cauê 01, beleza bem? Você tá bom, Platinum? Nice. Será que ele sabe o que é eu, galera? Tá mandando solicitação? Eu não vou citar ninguém, não, galera. Eu vou fazer uma série solo pra vocês aqui. E nesse meio termo, galera, eu vou montar o clã, tá, tropa? Na verdade, galera, ou eu vou montar um clã, ou eu vou montar pelo menos um squad, tá, tropa? Mas eu não vou jogar solo o Lash, tá? Porque senão eu tenho que jogar focado, né, galera? E é uma coisa que eu não quero fazer, tá? Jogar focado que eu falo, galera, não é pra pegar a medalha, tá, tropa? Porque eu nunca joguei pra pegar a medalha no Lash e nunca vou jogar. Olha o outro aqui, toma, toma, toma. Olha, não tá dando dano? Aliás, esqueci o abdor BR, não dá dano não, é? Ih, ferrou, será que é minha internet? É minha internet, galera. Não, não é minha internet não. Eu jogo, eu jogo mesmo, ó. Tá contando dano não, tropa. Meu amigo, agora lascou. Vamos jogar, agora acabou a munição? Não, você não quer tirar? Eu acho que é minha internet, tropa. Toma, Platinum, desgraçado. Volta aqui, seu merda. Volta aqui, Platinum. Platinum, não corre, seu gazela. Vem, vem, vem que vem, que é o Tramontino, ó. Tome, tomou 30. Vem, mais uma. Tomou 30, meu negócio é bosta. Platinum, respeito ao Alfa, bem. Platinum. Achou que ia matar o Alfa, lá vem outro, ó. Tome. Ih, meu negócio é bosta. Platinum, respeito ao Alfa, bem. O Câncer, é o Câncer. Platinum, alcança. Câncer, não sei não, viu? Esse Nick aí tá com um cara de raid interno, viu, Platinum? Esses caras com esses nomes esquisitos assim, pode ter certeza, tropa. Dá aqueles raid interno insano, bem. Tem muita gente que fica bravo com o raid interno, né, galera. Eu não fico, mas não fica bravo, né. Já me deram o raid interno várias e várias vezes, né, galera. Jogando em duo, chama o Platinum pra jogar duo. Aí eu vou sair pra tomar banho ou pra jantar, sei lá, fazer alguma coisa. Quando volta, cadê a base, velho? Cadê o loot? Bom, galera, já juntei todo esse loot aqui. Vou levar pra base. Bom, galera, vou mostrar pra vocês aqui o lootzinho que eu consegui já, ó. Vou ser só avançar a bancada aqui, enquanto isso. Lembra que lá naquele Platinum, galera, eu consegui com as 150 peças só lá, né. Mas isso aqui é um servidor de bloco também, tá, galera? Então é um servidor fácil de jogar, tá. Tem três, 56 peças já pra fabricar, estudar a bomba óleo. Mas eu vou fabricar aqui a mesa, né, galera. Pelo menos essa mesa que eu uso a 75 só pra fabricar ela também. Aí, galera, aqui estão três baús já quase cheios. Já dá pra fazer o planadorzinho também. Deixa eu prender logo aqui minha bomba óleo, né, bem. Lembrando, galera, eu ainda não respondi os comentários do vídeo de ontem, tá, tropa? Do D-Less, que eu trouxe pra vocês da atualização. Mas pode ter certeza que eu vou responder todos vocês com todo o carinho do mundo, tá bom? Na parte de hoje eu já vou começar a responder os comentários e infelizmente eu já estive bem ocupado, galera. Não é nem questão de serviço não, mas é de outro jogo lá mesmo, galera, do Rust. Mas que platinista, né, sabe? Mas esse boot aqui, galera, você tem que tomar muito cuidado, ó. Você dá um soco nele, ele já vira pra trás e ele te atira, né. Então você tem que tomar muito cuidado. Dá um tiro, ó, aquele escoelhinho ali, ó. Ô, coelhinho safado, viu? Tinha até esquecido esses coelhinhos. Ó, tem um cara farmando madeira lá na frente, tropa. Acho que é o dono daquela base ali, ó. Eu acho que não é o dono da base, né? Com certeza é o dono daquela base. Vou colocar uma rampinha aqui, eu já tô com o meu planador. Vai, 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 vai. Beleza. Eu tô errando muito o Hood, galera. Eu tô apertando, eu tô abrindo ou de vez em quando. Ou eu abro a mochila, ou eu aperto o negócio da fundação ali. Direto também fica apertando na casinha onde que volta pro lobo lá, tropa. Porque eu sempre, lá no Rust, é no S que você aperta pra eu ficar voltando das coisas, saindo. E aí, às vezes eu entro em algum lugar aqui, eu fico apertando lá na casinha pensando que é pra sair também. Cadê ele? Ó, tá virando lá, tá lá embaixo, lá, ó. Ih, o planador tá muito rápido. Mas vai dar tempo, vai dar tempo. Oi, Platino, surpreso. Toma, meu irmão, bosta. Platino, respeito ao Alfa, bem. Platino. BX7PW. Meu Deus, Platinovski. Não tem um nick mais bonito, não, Platinovski. Platino. Ó, base de três paredes. Vai tomar o famoso, bem. Esse aí vai ser o primeiro a ser raidado. Bom, galera, eu tô indo ali fazer o cartão azul e o verde lá no aeroporto. Eu já dei liberação lá, nasci lá perto. Tem o cartão pra fazer. Ó, tem uma base... Ih, já foi raidado, pelo jeito. Opa, tem uns caras tirando lá na frente, tropa. Ó, o bug do planador já. Ô, meu Deus do céu. Ah, não, já começou. E aí, o pai amado. O problema desses bugs aí, galera, quando dá esse bug no planador e ele fica indo pra trás e pra frente, é ficar travando assim. Ó, os caras tá trocando tiros ali, tropa. Matou... Matou dois. Nossa, tem só um tiro na doze, galera. Vou arriscar perder meus cartão. Lá, ele não tá me vendo, ó. Essa doze que se fica bem de pertinho, é só um tiro, tropa. Então, tio, só e tchau, obrigado. Oi, Platino, surpresa! Dome! Ah, mentira, foi dezenove. Meu pai amado. Dezenove de dano, galera. Duvido se não fosse eu, podia estar com cento de dano ali e o cara ia me matar. E vocês podem voltar o vídeo aí pra vocês verem, galera. Não errei o tiro, eu acertei de cheio. E foi dezenove de dano só, só. O que tem aqui? Só porcaria. A caixa de arma que nunca vem arma, né? A caixa de arma é invisível, né? A caixa é visível, só que a arma é invisível. A única arma que eu já consegui nessas caixas aí, tropa, até hoje, foi uma pistola. Foi a única coisa. Beleza, galera, eu cheguei aqui em Harbour pra fazer cartão, tropa. Tem que tomar muito cuidado aqui. Tinha uns caras... Os personagens estavam falando na rodada de guerra ali que tinha um hack aqui na Harbour, tropa. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Provavelmente agora o hack não deve estar por aqui, né, galera? Deve estar farmando, procurando os personagens pra matar por aí. Provavelmente a base dele deve ser a da frente aqui. Geralmente o hack faz base em frente à Harbour aqui, né, tropa. Porque daí ele pega os caras que vai fazer cartão. Opa, o bootzinho. Nossa, agora eu chutei, tropa. Achei que era um carinho. Ih, meu, tá de 12. Toma. Meu legal, bosta. E aí já estamos de 12. Sem arma, já não tá. Mas já tinha uma 12 aqui também. Opa, o cartão azul tá ali, ó. Fazer o cartãozinho verde rapidinho. Pegar o cartão azul. Ixi, não tem nada aqui. E aí eu vou pegar o cartão... Ah, galera, tem um cartão roxo dentro da sala lá na... Bombe Shooter. Aqui do lado. Eu vou correndo lá fazer também. Aí eu volto aqui de novo e faço a sala roxa que é lá na frente, né. Então acelera bem. Opa. Opa, tem um cara aqui, galera. Ó, é o hack, tropa. Certeza. Você vira o passinho do cara, né, tropa. O cara não tá ali em lugar nenhum. Ele tá debaixo da terra. Tá debaixo da terra o carinha, tropa. Ah, hack, desgraçado. Falando errado com o Flash Noves, que como que tá aí pra você o jogo depois da atualização, Flash Noves? Tá travando muito bem. Tá conseguindo entrar no jogo? Que geralmente, quando o celular é meio fraco, né, tropa. Quando o jogo vai atualizando, como eu falo pra vocês, conforme o jogo vai ficando maior, cada atualização que fica, conforme o celular vai ficando fraco, né, tropa. Ou seja, não passa do lobby, né. Você chega lá no lobby, naquela página de carregamento, carrega os 100% e depois não carrega mais. Ah, tem como resolver isso? Não, galera. Infelizmente não tem como resolver, tá. Dá pra você tentar entrar no jogo? É você excluir o jogo de novo e baixar de novo, tá. E excluir as coisas que você não usa no jogo. É, por exemplo, o aplicativo que você não usa, esse tipo de coisa, que usa a memória RAM do celular, tá. Aí você vai, é, desliga tudo que esteja lá também em segundo plano, que é esse tipo de coisa. Talvez você consiga entrar, tá. Não é certeza. A minha conta do iPhone, galera, custa pra mim conseguir entrar nela, mas eu ainda consigo entrar, tá. Mas acontece desse mesmo jeito. Carrega 100% lá na página, no lobby e depois não carrega mais. Eu tenho que ficar saindo o jogo e entrando de novo, até uma hora dar certo, tá. Aí eu consegui ir com o cartão de roxo, agora vamos voltar aqui na, é, Harbo, né, bem. E já vamos fazer o cartão de roxo, Patinovice. Tá no início o servidor, galera, então eu acho que não vou conseguir nada bom aqui na sala, não. Mas, ó, a caixa estrela, né, Patinovice, pode vir um rastrador, alguma coisa assim, né. Como vocês viram no vídeo de onde eu trouxe a acusação, primeira sala roxa que eu fiz, já veio um rastrador. E tava no início o servidor também, galera, tava com 5 dias daquele servidor. Ó, aqui não veio nada. Bom, veio umas procarinha, galera, mas eu não quero. Isso aí, ó, peito de ferro. Opa, peito e perneira de ferro, galera. E mira, né, mira Red Dot, que é uma coisa muito importante, né, galera. Início o servidor, senão a mira Red Dot ajuda demais, troca, demais, demais. Também tem, a primeira pessoa que acha, sempre coloca na máquina de venda, galera, então ajuda bastante. Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui, amanhã continua. Valeu e fui, se inscreve no canal do...